Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Um bom dia, um excelente domingo a todos. Espero que eu consiga postar daqui a pouquinho esse vídeo aí pra vocês, pra vocês poderem ainda aproveitar, tá? Eu vou mostrar pra vocês alguns recebidos de algumas comprinhas que eu fiz pela internet. Esse mês aí, estamos comemorando o mês do consumidor, então a maioria dos sites estão fazendo promoção aí do mês do consumidor, tá? Eu fiz algumas comprinhas na Drogaria Pacheco, porém veio a sacolinha aqui da Drogaria São Paulo, mas não tem problema não, porque as duas são do mesmo dono, tá? Então, às vezes a gente compra de uma e vem a embalagem da outra, tá? Eu vou abrir aqui o pacote juntamente com vocês do que foi que eu comprei lá, tá? E é bom dizer pra vocês, já aproveitarem, que tá tendo cupom, tanto no site da Drogaria São Paulo, quanto no site da Drogaria Pacheco. Você fazendo compras acima de 100 reais, tá tendo cupom lá de consumidor 15, tá? Pra mim não funcionou, eu até reclamei lá com eles, tal. Mas como estava tendo promoção de fralda, o preço estava muito bom, eu comprei mesmo sem o cupom, que estava super compensando, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Vou abrir aqui, que eu não consigo abrir com uma mão só e mostro pra vocês, ok? Vem pro vídeo! Vou abrir aqui, gente. Eu não vou conseguir falar aqui o preço que eu paguei, gente, porque eu sou muito esquecida, tá? E eu já esqueci quanto foi que eu paguei. Só que tá valendo super a pena, porque você comprava uma que já estava um preço bom de 60 e poucos reais, e a outra você apagava apenas 50%, tá? Do valor. Então, as duas ficou um precinho aí muito bacana, que fazia tempo que eu não via, porque já faz meses aí que eu tô comentando com vocês que eu não compro a Hurgis, porque tá muito cara. Tá muito cara. E aí, dessa vez eu comprei. Eu acho que mudou até de embalagem. Deixa eu tentar tirar daqui, gente, que tá difícil, que eu vou mostrar pra vocês. Consegui tirar aqui do pacote, ó, gente. Eu comprei dois pacotes, ó, com 64 fraldas G, o Baroque ainda usa G. Teve lá o início, tal, do processo de desfraude na escolinha, mas não deu muito certo, tá? Ele recusou, tá, sentando no vaso, né? Então, como a escolinha dele e a gente aqui trata ele com o maior respeito, né? A gente preferiu, eu conversei com a professora, a gente preferiu aguardar aí o tempinho dele, tá? Conforme ele vai vendo os amiguinhos, uma hora ele vai. Ele já sabe o que é xixi, o que é cocô, porém ele ainda não se incomoda. Eu não tenho problema nenhum em estar comprando fralda. Então, vamos esperar o tempinho dele. Então, ele ainda tá usando fralda. Se vocês quiserem, eu trago resenha dessa fralda, tá? Eu sei que tem bastante resenha dela aí no YouTube, mas eu posso trazer aí as minhas impressões, tá? De antemão, eu já falo pra vocês que é a minha fraldinha predileta do meu coração, tá? Uma fraldinha que não deu alergia nele, super macia, com abas elásticas, cheirosinha. Ai, gente, eu amo essa fralda. Hergis do pacote vermelho, maravilhosa. Eu paguei muito baratinho, gente. Eu vou colocar aqui pra vocês quanto foi que eu paguei nesses dois pacotes, tá? Comprei também cotonete e comprei também o cimiticona, né? Que é o genérico do Lufital, né? Porque o Baruc, esses dias, né, teve lá os incidentes, né, de diarreia, vômito, né? Uma virosezinha. E eu aí usei todo o que eu tinha aqui em casa. Então, acabou. E eu gosto de sempre ter esses remédios em casa. Eu não gosto de deixar faltar, sabe? Porque eles sempre adoecem. A gente precisa sempre à noite. E não dá pra sair correndo em farmácia pra comprar. Então, eu gosto de deixar aqui. E esses remédios assim, anti-alérgicos, remédio de febre. Eu gosto de ter aqui em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, o que foi que eu comprei lá no site das lojas americanas, tá? Que tá um preço super bacana. Foi essa coleção aqui, ó. Coleção porque eu comprei um monte, tá? Desse boneco da Max Steel, gente. Olha que boneco lindo, maravilhoso, gente. Por aí, em outros sites, ele chega a custar até R$69,90, tá? Do Max Steel original. Ele vem assim, ó, nessa caixa. Lindo, maravilhoso, tá vendo? Da Mattel, ó. Ele é muito lindo. Ele tem mais de 11 pontos de articulações, sabe? De que se mexe aqui todo. Então, eu comprei esse daqui. Comprei este outro aqui, ó. Esse outro Max Steel aqui. Tá vendo? Comprei este aqui também. Ó. Só que assim, você não pode escolher, tá? São modelos variados que tem lá. Quem escolhe pra você são eles lá. Você não pode escolher. Mas aí, eu dei sorte que vieram todos diferentes. Eu comprei. Comprei pra dar de presente. E esse aqui, eu também vou dar de presente, tá? São bonecos, assim, maravilhosos. O preço dele normal, aí você vai encontrar. De R$60,00, R$50,00 na internet. E eu paguei apenas R$15,99, gente. Isso mesmo. R$15,99 no site das americanas. Por conta aí da Semana do Consumidor. Olha que coisa mais fofa. Ó, o Baruque adorou. Achei o preço maravilhoso. Por isso que eu comprei aí mais de um boneco pra ele. Tá bom? Então, fica aí uma super dica, gente. Fica de olho aí nos sites da Americana, Casas Bahia, Amazon. Drogaria Pacheco, Drogaria São Paulo, Drogazil. Porque, gente, tá rolando muita promoção legal. Muita promoção, assim, que vale muito a pena. Eu comprei ontem, no site da Amazon, shampoo e condicionador da Johnson, pras crianças. Sai, eu acho que por 12 e pouco, aquele de 400ml. E o condicionador, muito barato, gente. Tô esperando chegar, inclusive, hoje. Comprei ontem. Acredito que vai chegar hoje aqui pra mim, gente. Vale super a pena. Então, tô fazendo esse vídeo mesmo aí pra vocês, né? Poderem estar acompanhando aí. É uma super dica, né? Acompanhando essa semana do... Semana não, mês do consumidor. Que tá tendo, ó, muita promoção. Se você tiver que tá querendo comprar alguma coisa aí pela internet. Algum móvel. Alguma coisa assim. Brinquedo, fralda. Aproveita que agora é o momento. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Tá? Se for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês também estiverem aproveitando aí a semana do consumidor, comenta aqui embaixo o que vocês andaram comprando aí nesse mês do consumidor. Tá? E é isso, meus amores. Um grande beijo. Ótimo final de semana. Ótimo domingo. E ótima semana aí pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchau.